Salve família, tudo certinho com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês estão assistindo, mas enfim Espero que esteja tudo certinho com vocês e hoje vocês vão ficar na minha cabeça Na minha cabeça Minha cabeça Você vai sentar aí na cabeça Então vamos lá rapaziada, eu vou ensinar vocês a instalar o rádio Eu vou usar esse First Optium aqui, rádiozinho barato, bem simples Ele vem com esse chicote aqui, qualquer rádio que vocês vão comprar vão vir com o chicote, tá? Mas com conhecimento aqui, que eu vou passar pra vocês, vocês vão conseguir instalar qualquer rádio, beleza? Então vamos lá rapaziada, o que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar de um alicate, dois pedaços de fio que eu vou usar pra estender aqui Porque esse aqui é muito curto, fita isolante E aqui eu vou usar um cabo RCA de 1 metro Mas na verdade esse aqui que eu tô usando não tem 1 metro Ele tem meio metro, porque eu cortei ele na metade E transformei um de 1 metro e transformei em dois de meio metro, entendeu? Mas aqui é um cabo RCA, ele acaba aqui, aqui eu isolei Pra não dar interferência quando encosta um no outro Mas aqui são dois cabos Y Então aqui ele vem um cabo RCA e se transforma em dois cabos Y Como esse aqui, ó Como esse aqui, entendeu? Daí conecta aqui O RCA conecta aqui, né? E vira quatro saídas Que são dois cabos Y que vão no módulo Esse aqui vai no meu módulo E essa ponta aqui vai no rádio Vai aqui no RCA do rádio Porque eu não vou usar os fios que vão pro alto-falante, entendeu? Porque eu vou ligar nessa caixa aqui residencial Mas com o conhecimento que eu vou passar pra vocês Vocês vão conseguir ligar tanto numa caixa residencial Como no carro, beleza? Então vamos lá, rapaziada Todo o rádio que vocês comprarem, eles vão vir com chicote Chicote, ele é bem... Bem mais simples do que parece A primeira vista, assim, vocês vão olhar Vão ficar assustados, né? Com essa banda de fio colorido Não vão entender nada Mas depois que vocês aprenderem Vocês vão ver que é muito mais fácil do que parece Aqui ele já vem meio que separado, tá ligado? Direita e esquerda Aqui na direita A gente tem os fios Que são os fios que estão em pares Aqui vocês podem ver que tem dois cinzas E um dos cinzas ele tem uma faixa preta Uma faixinha preta Com a faixinha preta é o negativo E daí vem o dois marrom Com a faixinha preta é o negativo Dois azul, dois verde Vocês viram que tem quatro, né? Que são as quatro saídas pros alto-falantes Que se você for ligar no carro Daí seria o alto-falante dianteiro esquerdo Dianteiro direito Traseiro esquerdo e traseiro direito Beleza Aqui eu não vou usar esses fios aqui Eles vão ficar aqui separados Porque eu não vou usar eles Mas Aqui também não adianta eu falar pra vocês Ah, esse aqui O cinza ele é o dianteiro É esquerdo Não adianta eu falar pra vocês Porque dependendo do modelo do rádio Da marca que vocês vão comprar As cores aqui vão ser diferentes, entendeu? Outros vão vir com fio lilás Outros vão vir com fio branco, entendeu? As cores aqui não são padrão, entendeu? E aí o que acontece? Pra ajudar um pouco vocês aqui, ó Normalmente ele já vem Tipo assim, ó Separado aqui Os que estão aqui De um lado Dois pares que estão de um lado Vão ser tipo da frente E os dois pares que estão do outro lado Vão ser de trás, entendeu? Ou ao contrário, né? Então aí vocês tem que ligar aí testando Mas esses aqui são do alto-falante, beleza? O que a gente vai usar aqui Pra ligar na caixa bob E vocês vão usar no carro também, obviamente Vão ser esses aqui Esses aqui são os fios da energia, né? Pra gente poder ligar o rádio Aqui tem o preto Que é o negativo O vermelho é o pós-chave O amarelo é o positivo E o laranja é o fio da iluminação Nem todos os rádios vão vir com fio da iluminação, tá? Mas nesse caso aqui vem Então a gente vai emendar aqui junto com o positivo Que é o amarelo Ah, outra coisa Alguns rádios eles vêm com um terceiro fio azul Nesse caso aqui a gente tem dois fios azul Que são do alto-falante Mas em alguns rádios vão vir um terceiro fio azul Esse fio azul, que é o terceiro Ele é o quê? Ele é o remote Vocês vão usar ele pra ligar a antena Ou pra ligar o módulo Se vocês tiverem um módulo no carro de vocês Vocês pegam esse fio azul, o terceiro E vão puxar ele E vão ligar na saída remote do módulo, entendeu? Ah, agora eu entendi! Então quando você ligar o rádio O módulo liga junto E quando você desligar o rádio O módulo desliga junto Beleza? Então aqui o que a gente vai fazer Eu vou emendar esses três fios Que é o da iluminação O positivo e o pós-chave O pós-chave é o vermelho A gente vai emendar eles três aqui junto E vai ligar no positivo da fonte Como aqui é uma caixa residencial A gente vai ligar no positivo da fonte E o negativo no negativo da fonte Muito simples, rapaziada Muito simples mesmo E no carro seria a mesma coisa, né? Vocês emendam os três aqui Ligam no positivo Que vem do chicote original do carro E o negativo ligam no negativo Esses aqui seriam dos alto-falantes Vocês ligam nos alto-falantes, né? E é isso Basicamente é isso Conecta aqui, tá ligado? E agora eu vou fazer essa ligação aqui E mostrar pra vocês Ó, rapaziada Descasquei aqui os três fios Vermelho que é o pós-chave Amarelo positivo E laranja Que é o da iluminação Vou emendar os três Emendei E agora eu só vou estender eles aqui, ó Vou estender eles aqui com esse fio aqui Isolar bonitinho Agora que eu já estendi os fios aqui Aqui eu vou conectar o RCA Agora aqui dentro, rapaziada Não sei se vocês conseguem enxergar muito bem aí Tá meio escuro Mas aqui dentro é muito mais simples ainda Aqui é só conectar aqui, ó No módulo RCA O cabo Y, na verdade, né? O YRCA Conecta ali nas saídas Respeitando as cores E aqui Que é o positivo e o negativo Do rádio É só ligar no positivo e negativo Da fonte E é isso, rapaziada Rádio ligado E é isso Tamo junto Deixa o like, rapaziada Música 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 Se inscreva no canal.